E neste sábado, no quadro Na Sua Casa, a gente conta a história do seu Moacir e da Dona Tereza, a família Zanete, moradores aqui de Pato Branco há muitos anos, contam sua história de vida que vai inspirar e deixar o seu final de semana muito melhor. Acompanhe, é no Repórter Cidadão, no quadro Na Sua Casa, neste sábado, e eu espero você!